Boa noite, pessoal. Eu gostaria de começar uma série de vídeos no canal com o sentido de fazer duas coisas que eu gosto, espiritismo e história. Então, eu vou iniciar uma série de traços biográficos de grandes personalidades do espiritismo. É claro que a ideia não é fazer nenhuma biografia apurada, mesmo porque, para se pensar em algo assim, hoje em dia existem livros, filmes que traçam a trajetória das personalidades e a gente precisaria, claro, de pesquisas muito mais profundas e não cabe num pequeno vídeo. A ideia é a gente trazer pequenos fatos, fatos relevantes, marcantes na vida dessas personalidades e colocar no vídeo pequenas curiosidades também, mais como um incentivo para que vocês depois busquem, através da bibliografia, se aprofundar na vida dessas pessoas que foram tão importantes e que ainda são dentro da doutrina espírita. Então, a ideia é, através dessa série de vídeos que eu vou começar, trazer esse apanhado. Então, o nome da nossa playlist de vídeos vai ser Traços Biográficos. Então, sem mais delongas, vamos embora então para o primeiro traço biográfico que a gente traz para essa série. Muito obrigado e até mais. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do doutor Bezerra de Menezes. Então, Bezerra de Menezes nasceu como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante em 29 de agosto de 1831, na freguesia do Riacho do Sangue, hoje a cidade de Jaguaratama, no estado do Ceará. Seu pai era o coronel e fazendeiro político Antônio Bezerra de Menezes e sua mãe, a dona Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Ele teve uma infância relativamente tranquila, com destaque para o ótimo desempenho que ele tinha, que ele apresentava nas séries iniciais da escola primária. Ele era o filho caçula do casal Antônio e Fabiana e, aos 13 anos de idade, o pequeno Bezerra de Menezes já substituiu o professor do colégio nas aulas de latim. Devido ao coração bondoso e caridoso do seu Antônio, pai do pequeno Bezerra, ele acabou ao longo de muitos anos acumulando prejuízos na vida financeira. E a família passou a viver de maneira muito simples e modesta. E por conta de perseguições políticas, no ano de 1842, a família do pequeno Bezerra teve que se mudar para o Rio Grande do Norte. Em 1851, já de volta ao estado do Ceará, porém agora, na capital, Fortaleza, o pequeno Bezerra conclui o curso preparatório, que é referente ao ginásio. E ele já demonstrava pendor para a medicina desde tenra idade. Então, com a ajuda de parentes e amigos, o senhor Antônio, pai dele, juntou o necessário para enviar o filho para a corte, na época, ao Rio de Janeiro, capital do Brasil, e tentar a carreira médica. Não foram fáceis os cinco anos da faculdade de medicina, Mas, dando aulas para conseguir completar sua renda, o pequeno Adolfo vira o doutor Bezerra de Menezes em 1856, formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1857, então, assim formado, ele já entra para a Academia Nacional de Medicina, e por quatro anos consecutivos, ele se torna redator daquela instituição. No ano seguinte, em 1858, ele torna-se cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro. Os soldados do Corpo de Saúde Sempre temos o manchito da pedralha Aos heróis se tomam na bancada Deslefamos o socorro da batalha Os soldados do Corpo de Saúde Não usamos a força do vizinho Relejados ao lado da ciência Pela amor e pela honra do Brasil Ao mesmo tempo em que atendia no Exército, o nosso doutor Bezerra de Menezes atendia também a uma imensa clientela de pessoas com poucos recursos que o procurava E devido à medicina ser de um custo bem elevado na época Ele passou a clinicar através da homeopatia Onde ele conseguia atender seus pacientes de maneira bem mais humana É aí que começa a fama do nosso médico dos pobres Em 1858, ele casa-se então com a dona Maria Cândida de Lacerda Que faleceu quatro anos depois Deixando dois filhos pequenos Um de três anos E o outro de um ano Este fato produziu no doutor Bezerra de Menezes Um abalo físico e moral Fazendo com que ele não tivesse mais prazer em ler e escrever Bezerra também por essa época Já escrevia artigos para diversos periódicos Da sua época E seu nome se tornava famoso nos meios acadêmicos e políticos Em 1860, ele entra para o Partido Liberal E inicia sua carreira política Em 1861, é eleito vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro E reeleito em 1864 Em 1865, ele casa-se novamente com a dona Cândida Augusta de Lacerda Machado É irmã da sua primeira mulher Com quem, desta vez, tem sete filhos Em 1867, é eleito deputado federal Em 1868, é eleito presidente da Companhia de Estrada de Ferro de Macaé Campos Em 1872, diretor da Companhia Arquitetônica Em 1875, eleito presidente da Companhia Carril de São João Cristóvão E membro de diversas entidades e sociedades beneficentes Em 1879 a 1880, foi eleito novamente vereador Presidente da Câmara Municipal e líder do seu partido E no ano de 1880, é novamente eleito deputado federal Por essa época, a vida política e social do Dr. Bezerra de Menezes Era muito agitada É então que recebe de um amigo O Dr. Joaquim Carlos Travassos Um exemplar de O Livro dos Espíritos E, nesse caso, o Dr. Joaquim Carlos Travassos Foi o primeiro tradutor da obra para o português Interessante notar que esse fato fez com que o Dr. Bezerra de Menezes Se concentrasse na leitura dessa obra E, rapidamente, ele a terminou de ler Conta-se em seus biógrafos que ele lia a obra no bonde Quando voltava para casa após o expediente Já em 1883, ele começa a cooperar, então, na revista O Reformador Comentando o catolicismo E ele assina, nesse caso, com o pseudônimo de Marx E, em 1886, num auditório, diante de um seleto grupo social Que contava mais de 1.500 pessoas Proclamava-se adepto do espiritismo Tal fato teve grande repercussão Inclusive uma nota publicada pelo jornal O País Em tons elogiosos Aqui, então, a gente vai passar uma bibliografia Das obras escritas pelo Dr. Bezerra de Menezes Antes e após a sua conversão ao espiritismo Quando ainda era encarnado Então, as obras são A escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar Para extingui-la sem dano para a nação O que demonstrava a condição de abolicionista do Dr. Bezerra de Menezes Outra obra são as breves considerações sobre as secas do norte Ele, como nasceu na região Ele tinha bastante ligação com os problemas da região norte-nordeste Então, se preocupava com isso também A Casa Assombrada, já olhando um pouco pela ótica do espiritismo A Loucura sob Novo Prisma A Doutrina como Filosofia Teogônica Casamento Imortalha Pérola Negra Lázaro o Leproso História de um Sonho Evangelho do Futuro E ainda ele escreveu várias biografias Foi um dos redatores de A Reforma E o redator do jornal Sentinela da Liberdade Que também era um periódico Da época do Segundo Império Onde se pregava ali A questão da proclamação da República Em 1888 O Dr. Bezerra de Menezes Sofre a perda de dois filhos Lembrando que Este ano de 1888 Também é o ano da abolição da escravatura no Brasil Uma batalha Vencida pelos abolicionistas Ao qual o Dr. Bezerra de Menezes fazia parte Como médico E já ter se tornado espírita Ele institui, então Nas suas consultas médicas A leitura do Evangelho Ele renuncia à medicina ortodoxa Para aceitar a convite dos espíritos A homeopatia como forma de tratamento dos doentes Ele era mais do que um simples médico Ele chegando a ser questionado Se as curas que ele realizava Devia-se aos remédios homeopáticos Ou aos fluidos energéticos de amor Que emanava a todo instante de sua alma Em 1889 Na condição já de presidente da Casa de Ismael A Federação Espírita Brasileira Ele introduz o estudo semanal e sistematizado De O Livro dos Espíritos Atividade que era realizada no Salão da Federação Espírita Brasileira E em 1891 Como vice-presidente da FEB Ele traduz o livro Obras Póstumas de Allan Kardec Publicando em 1892 Nota-se que nessa fase da vida Doutor Bezerra de Menezes Já era um espírita atuante Dentro do movimento Na causa espírita E também como médico E a sua condição também de político Trazia a ele bastante relevância no meio social Em 1892 Como o doutor Bezerra de Menezes Tinha uma postura que não era ambiciosa E ele era muito desapegado dos bens materiais Ele conquistou a admiração de muitas pessoas Mas também passou a ter problemas E a sua condição ficou reduzida à pobreza Em 1893 Ele participa de uma representação Em defesa do espiritismo Junto ao Congresso Nacional E em 1894 Ele atua como o diretor efetivo Do Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil O que demonstra A capacidade e a condição Do doutor Bezerra de Menezes De grande divulgador E o patrono do movimento espírita brasileiro Naquele início Quando o espiritismo chegava ao Brasil Em 1895 Então ele assume a presidência da Federação Espírita Brasileira Pela segunda vez Direcionando todos os seus esforços No sentido de dar atividades As atividades da FEB Uma orientação evangélica E a fim de reunir os espíritas Sobre os princípios do amor E da fraternidade Em 1899 Ele planeja então A introdução de mais uma sessão semanal De O Livro dos Espíritos Fato que se efetivou Apesar de ele ter sido abatido Por uma congestão cerebral E em 1900 Ele volta à Pátria Espiritual No dia 11 de abril No Rio de Janeiro Cumprindo a sua missão Não obstante a sua posição espiritual De muita elevação Ele permanece junto ao orbe terreno Atuando como inspirador do espiritismo No Brasil e no mundo Segundo alguns historiadores O Dr. Bezerra Manteve-se como uma das poucas Se não a única voz A defender o espiritismo no país Numa época conturbada O resultado de sua obra Pode ser visto Pela multiplicação de centros E comunidades espíritas Que carregam Mais do que o seu nome A sua postura diante Da vida E o esforço em ajudar o próximo Sem esperar qualquer tipo de recompensa Como presidente da FEB Até desencarnar Ele deixou como grandes alterações A orientação evangélica da federação O estudo sistemático de O Livro dos Espíritos As sessões públicas E a conquista do respeito Para o espiritismo Não é por acaso Que ele chegou a ser chamado De o Kardec Brasileiro E sua obra mais consistente E que encontra paralelos ainda hoje Em inúmeras obras assistenciais Foi a que se refere A ajuda aos pobres e necessitados Não pensando duas vezes Em prestar Na prestação do serviço E em dividir o pouco que possuía E agora nós vamos discorrer aqui As obras do Dr. Bezerra de Menezes Após o seu desencarne Em obras psicográficas Através de diversos médios Antologia Mediúnica do Natal Apelos Cristãos Bezerra Bezerra, Chico e você Caminho Espírita Cartas do Coração Dicionário da Alma Instruções Psicofônicas Luzes no Lar Nosso livro O Espírito da Verdade Relicário de Luz E ainda tem mais Nas Telas do Infinito A Tragédia de Santa Maria Dramas da Obsessão Recordações da Mediunidade Compromissos Iluminativos Entre Irmãos de Outras Terras Ceareiros de Volta Fluidos de Luz Conversando com seu Anjo da Guarda Garimpos do Além E outras Muitas mensagens Que continuam chegando Através de diversos médios Como Divaldo Pereira Franco Entre outros Pela Mediunidade Trazidas desde o Dr. Bezerra de Menezes Diante de toda essa Obra De tudo De todo o trabalho Em favor do Espiritismo Da unificação E Do estabelecimento Da doutrina espírita no Brasil Nós temos só A dizer e agradecer Ao Dr. Bezerra de Menezes Por tudo que Nos tem trazido Nos trouxe E tem deixado Para o movimento espírita E para todos nós Como exemplo Sempre Obrigado Dr. Bezerra de Menezes E esse pessoal Foi o vídeo de hoje Eu gostaria De Pedir a vocês Que deixassem a opinião Aí nos comentários Dizendo se vocês gostam Desse tipo de vídeo A ideia é realizarmos Alguns outros Trazendo um pouquinho Da história De grandes personalidades De grandes personagens Dentro da doutrina espírita É isso aí Muito obrigado E fiquem com Deus E fiquem com Deus